Tô pedindo pra você voltar pra mim Tá difícil viver longe de você Você é o meu começo e o meu fim Me desculpe, mas não sei te esquecer Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me perdoe, meu amor, o que eu te fiz Eu não posso acreditar que eu te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente De docemente, brotou no coração Criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Você cortou a planta do meu peito Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me perdoe, meu amor, o que eu te fiz Eu não posso acreditar que eu te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente Que docemente Que docemente Brotou no coração Criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Mas não tem jeito Deixou na minha alma A cicatriz A cicatriz A cicatriz O nosso amor é aquela semente Que docemente Que docemente Que docemente Brotou no coração Criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Mas não tem jeito Deixou na minha alma A cicatriz A cicatriz Deixou na minha alma A cicatriz A cicatriz Deixou na minha alma A cicatriz 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 A cicatriz